Então, seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank com Joaquim Guiar e Jorge Marrão. O que é que temos para si esta semana? Olha, o acordo da União Europeia e como os Estados da União querem mandar na economia. Imagine só, nem a Alemanha escapa a esta tentação. A escolha de Costa e Silva, como consultor do Primeiro-Ministro, para coordenar o plano de recuperação económica. E, em terceiro lugar, o que vale um acordo quando o cenário de referência muda é a imagem do futuro que passa a ser a referência. O que é preciso fazer para que esse futuro seja possível? Joaquim Guiar, vamos, como sempre, começar por si. Bom, a interferência dos Estados na economia não é nada de novo, nem nada que nos possa surpreender, porque são os Estados os canais de transmissão do programa de recuperação das economias. Como também já foram testados os principais decisores no congelamento da economia. Portanto, não tem que nos surpreender esse papel do Estado. Mas o que é mais importante é distinguir entre o que é esse papel para corrigir os desequilíbrios que se formaram nesta conjuntura da crise sanitária, do que são as decisões estratégicas para a reconfiguração da economia. Porque a hipótese de fazermos uma recuperação no sentido de voltar à configuração do passado é uma hipótese que está fora de causa. E todos os que se centrarem nessa reconstituição do passado vão ter uma enorme desilusão, porque isso não vai ser possível. Agora, o que é que significa restabelecer os equilíbrios perturbados pelo congelamento da economia? Obviamente, fazer circular recursos financeiros que compensam o endividamento que foi contraído nesta emergência. O que é que significa tomar decisões estratégicas? O que significa ajustar ao que já foi a mudança que ocorreu no quadro europeu e no quadro mundial. A União Europeia não volta a ser o que era. Era uma união de Estados, cada um deles querendo preservar as suas margens de soberania. Hoje, é uma união de Estados que tem de administrar uma dívida gigantesca que se formou em cada um desses Estados. Claro que há diferenças, porque uns já tinham uma dívida acumulada durante um período longo, outros contraíram agora, mas todos vão estar confrontados com a mesma necessidade. Quais são os instrumentos para responder a este excesso de dívida? E aí voltam os instrumentos de dimensão comunitária. Por isso é que os Estados que formaram a União Europeia, hoje são diferentes daqueles que assinaram os Acordos de União. Mas antes de irmos aos Estados e como os Estados são hoje em dia, gostava de voltar a repetir a questão sobre estas tentativas de refazer a economia na Europa. Em todas as situações que eu já vi, a começar por Portugal, em que este recém-nomeado para-ministro diz que é preciso mais estar na economia, em França, em Itália, em Espanha, em Alemanha, nós vemos os governos com a convicção de que têm que ser eles a fazer o reshaping da economia europeia. Por exemplo, a gente olha para a Alemanha, que apesar de tudo era um país que, embora de social democracia, deixasse o mercado funcionar e ficamos com a sensação que o Estado quer mesmo decidir, por exemplo, quem são os campeões da economia. Isto está certo? É este o caminho? Não é interessante se está certo ou se está errado. Já se verá no futuro se estava certo ou se estava errado. O que conta é que os Estados são hoje os detentores dos instrumentos que podem intervir na atual situação de crise. Como são eles, ou têm esses instrumentos, são eles os primeiros a pronunciar-se sobre o que querem fazer. Porque depende da sociedade e dos interesses económicos responderem a essas declarações do Estado apresentando ou programas alternativos ou trabalhado no desenvolvimento dos programas que as autoridades políticas apresentam. Reparo, quando eu digo que não é possível voltar atrás, é porque não é possível dispensar esses instrumentos que estão na mão do Estado e o Estado, obviamente, que tem os instrumentos da sua mão, vai querer participar nessa configuração. Dito isto, o que precisamos de saber é se queremos construir uma União Europeia de conectividade, isto é, de ligação entre as diversas economias, e de competitividade, isto é, selecionando para onde vão os recursos em função do potencial competitivo de quem os recebe, ou se pelo contrário, vamos querer fazer apenas um jogo distributivo, satisfazendo os interesses e prejudicando o outro. Se for esta segunda linha de conduta, o desastre é completo. Não tem receio que isso possa acontecer atendendo aquilo que é o track record dos Estados da União Europeia nos últimos 20 ou 30 anos? Não, só não estou com esse receio porque a intensidade e a profundidade da crise é de tal ordem que se alguém tentar repetir aquilo que já se ensaiou em períodos anteriores, o fracasso é generalizado. E, portanto, é a própria crise, como aliás já tem sido dito nestas conversas, é a própria crise que determina quais são as questões. As questões com sustentabilidade. Bom, deixe-me ir ao Jorge Marrão e ouvir a opinião dele antes de voltarmos à sua linha de pensamento. Jorge, não estás preocupado com estas manifestações de que o Estado vai ditar aquilo que vai ser o comportamento e a forma de economia nos próximos anos? Eu diria que estou altamente preocupado porque a intervenção do Estado da economia nos últimos 20 anos não gerou crescimento económico nenhum e só por milagre é que pode vir a acontecer no futuro. E ainda mais preocupado estou porque o volume de recursos que nós todos gostaríamos que chegasse à economia portuguesa fossem significativos para nos tirar desta letargia do crescimento. Portanto, temos que pensar que a intervenção do Estado tem que ser ela própria, balizada e tem que ter alguma orientação. Eu diria que a Europa, considerando o esforço que está a fazer para, no fundo, desenhar um plano efetivo de recuperação da economia europeia, vai obrigar a que se pense em políticas europeias conjuntas que possam levar a que os Estados individualmente e a Europa como um todo voltem a ter ritmo de crescimento significativos. Nós comparámos o ritmo de crescimento quer da economia americana quer da economia chinesa, rapidamente compreendemos que a Europa e principalmente a Europa do Euro apresenta em si mesmo um desvio significativo se pensarmos numa série longa. E, portanto, nós como portugueses e tendo estado a assistir a este regime político nesta democracia nos últimos 20 anos que não conseguimos gerar mais que uns míseros 0,8% anual em termos reais, tudo isto deve-nos levar a pensar que estamos, para podermos estar perante uma situação que já conhecemos. O mais preocupante e que acresce a esta situação é que a sociedade está mais envelhecida, vamos estar mais endividados, vamos ter um tecido económico produtivo também mais endividado, vamos ter as famílias mais endividadas e, portanto, não auguro nada de, eu diria, nada de bom. Há que pensar que, por artes mágicas, a comunicação que tem sido feita pelo governo português e, eu diria, para entoraz que, no fundo, é de que tudo isto vai-se passar muito rapidamente e que, portanto, vai ser um exercício simples e nada complexo. Não é verdade que isso venha a acontecer. Nós não gostaríamos que o Cinco Tanques se transformasse numa caçandra e num clube de, como algum comentador, algum espectador pôs, que era um clube dos Marretas, que estão sempre a bater no problema, mas temos que ser honestos, pelo menos intelectualmente, que não é possível se não nos apresentarem propostas sólidas e concretas em que possamos ver alguma coisa de útil. E, nessa matéria, temos que todos estar muito atentos e temos todos que estar a recear pelo futuro que aí vem. Não que não vivamos, não continuamos a viver, nada disso que nós estamos a falar. O que estamos a falar é num recuo sobre a nossa qualidade de vida que pode ser significativo, dependendo ou não, do efeito que têm esses recursos económicos que vão chegar à Europa e a Portugal. Joaquim, voltando a si, o que nós vimos na semana passada, não só por parte da União Europeia, em termos de volume de fundos que vão estar envolvidos na recuperação, mas o facto de os Estados poderem ajudar, ou melhor, terem de criar os seus próprios planos que são apresentados a Bruxelas, não o deixa preocupado, porque a Comissão diz que estava à espera desses planos em abril do próximo ano, mas mesmo assim, na melhor das hipóteses, esses planos deverão ser entregues até outubro. Pergunta, as economias aguentam sem dinheiro até outubro? Estamos a falar de economias como a portuguesa, por exemplo. Mais uma vez, é o problema da mudança do referenciado. Se nós tivermos a utilizar os referenciais do passado, as economias não aguentam, e depois perguntam-se, mas o que é que significa as economias não aguentarem? Significa apenas que vão gerar ainda mais dívida do que aquelas que já acumularam. Portanto, na prática, isto significa que o que é preciso é que haja decisões para interromper esse processo de acumulação de dívida, que é consequência de estarmos a tentar manter aquilo que era o padrão anterior. Olhamos, no entanto, para a União Europeia. Ela também se transformou. Todos estes recursos que agora são anunciados, e atenção, ainda não estão aprovados, mas todos estes recursos que agora estão anunciados, vão gerar uma alteração muito significativa nas relações financeiras entre as diversas economias. Mas vão obrigar também a que a União Europeia tenha que ter recursos próprios. O que significa que vai implicar a alteração do sistema tributário em toda a escala europeia. Ou seja, não tem impostos. Vai ter de haver um imposto europeu. A primeira tentativa é irmos buscar uns contributos tributários àqueles que ainda não estão a ser tributários. As operações financeiras, as grandes empresas de comunicações, serão primeiros passos. Mas o ponto essencial, e aquilo que vai ser constituinte da futura União Europeia, é um sistema tributário comum. Para que todos participem de igual modo, embora em proporção do valor das suas respectivas economias, participem de igual modo na construção da União Europeia. Mas acha que é um avanço o facto de a Europa vir a dizer que estes 750 mil milhões de euros que vão ser financiados, que vão ser levantados nos mercados, vão ser pagos com impostos europeus? É um avanço? É, sim. E vão ser pagos com o desenvolvimento da economia. Não é fazermos agora cargas tributárias para cobrir esse endividamento que é criado na União Europeia. É uma questão diferente. Aquilo que eu estou a falar é criarmos uma União Fiscal que corresponda à União Monetária e que permita responder àquela questão democrática essencial que é não há representação sem tributação. Mas também não há tributação sem representação. Para sermos todos iguais na União Europeia, para não haver a distinção entre o Norte e o Sul, entre os frugais e os gastadores, é preciso que haja um dispositivo de participação comum. Esse dispositivo de participação comum chama-se importo. Não é para pagar estes programas. Quem há de pagar estes programas é o próprio crescimento económico de toda a área europeia. Sim, mas o crescimento económico não paga isto porque aparecia. Precisa lançar impostos sobre a atividade económica para buscar esse dinheiro. Sobre a atividade económica, mas também sobre o sentido de união. E é o sentido de união que vai permitir, mais tarde, termos relações de transferências entre as zonas mais ricas e as zonas mais pobres. Ou seja, nós estamos a construir o futuro à custa do desaparecimento do passado. E, portanto, é melhor que se procure construir de modo diferente para não ir repetir os mesmos erros que já se cometeram atrás. Ó Joaquim, antes de prosseguir, e deixe-me só perguntar ao Jorge Marrão, porque tive aqui uma pergunta do espectador esta semana, que me diz assim, ó Joaquim, tu na semana passada explicaste que se houvesse levantamento de dinheiro nos mercados feito pela Comissão Europeia, isso não era o mesmo Corona Bonds. Ora bem, o espectador que me escreveu a dizer assim, bom, eu não percebo, vocês dizem que não é, mas ouvi-se ao ver um analista, acho que o Marcos Mendes, dizer que aquela solução da Comissão é Corona Bonds. Pode explicar a diferença, por favor? Sim, vamos lá ver, quando nós estamos a pensar numa, quando estamos a pensar em, no fundo são obrigações, as obrigações não têm condicionalidades associadas ao seu levantamento, ou seja, as condicionalidades são resultantes, enfim, o prazo de pagamento, a taxa de juro, mas não são obrigatoriamente gastas, ou não são especificamente gastas para resolver um problema. Isso pode ser dito ao mercado de uma forma genérica, mas não pode ser imposto. Ora, o que a Comissão diz é uma coisa diferente. O que diz é que essas obrigações que vão ser emitidas e que o mercado vai comprar, portanto, quer tu como aferrador, quer o Juquinha ou eu, podemos comprar essas emissões, mas a distribuição do dinheiro dessa emissão vai ser feita de acordo com o critério que ainda vai ser definido junto da Comissão Europeia. Ora, isso é muito diferente do que, de uma emissão normal de obrigações. O Estado português, quando emita as obrigações, gasta o dinheiro onde bem entender. Ora, não é o caso que os países não vão poder gastar o dinheiro onde bem entender, vão poder gastar o dinheiro num conjunto de políticas que têm que ser apresentadas, porque a distribuição prevê que o dinheiro só é entregue aos países depois de um plano estruturado de renovação da economia, se quisermos, de refundação, de recuperação da economia. E, portanto, essa é uma grande diferença. O que eu penso que Marcos Mendes quis dizer foi que deu-se um passo significativo, que foi pela primeira vez a um organismo europeu transnacional que emite realmente um título e que realmente um título, mas que tem subjacente, ainda não está definido, ou um imposto, o que já tem subjacente é uma contribuição clara dos países para pagar essa dívida. Não está ainda definido. Quais são os impostos que vão ser usados, ainda que a comissária, a presidente da Comissão Europeia, já tenha dito, já tenha aflorado quais são os possíveis impostos, quer sobre o ambiente, quer sobre transações, que no fundo é uma tributação adicional. Eu só queria relembrar, para que nós não percamos de vista, o que é que nós estamos a discutir quando discutimos a Europa? Estamos a discutir o papel da Europa no mundo e a força que essa Europa vai ter no mundo. Só para que as pessoas tenham noção, nós temos uma carga média fiscal, incluindo segurança social, na ordem de 45%, e os Estados Unidos têm na ordem de 31%, 32%. A China um bocadinho menos. Portanto, nós partimos para um exercício de contrair dívida nos mercados com um peso dos impostos já significativo na zona toda europeia e aqui na Europa há 20%. E o que tu estás a querer dizer é que esta pressão fiscal vai aumentar e, portanto, nós corremos o risco de nos tornarmos menos competitivos em relação a outras zonas do globo. É isso? Não. Já somos menos competitivos, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma economia que é 36% per capita superior à europeia. Não é verdade? No caso da China, que é muito mais... É muito mais... Eu diria que estamos a falar num terço, por exemplo, da americana per capita. Obviamente, tendo uma população de um milhão e... Um bilhão de pessoas é, portanto, diferente. A dimensão total do... Ou seja, da economia. Onde eu quero chegar é... Cuidado porque no final deste processo vamos ter as economias todas endividadas. E, portanto, a dívida europeia tem que ter subjacente o quê? Receita fiscal. Ora, a receita fiscal que nós hoje já suportamos é muito superior quer à americana quer à chinesa. Portanto, a nossa máxima de manobra é menor. Perguntamos-nos Bom, mas isso significa o quê? Significa que os mercados vão emitir dívida e o prémio que vamos ter que pagar é superior ao dos outros países? Provavelmente não porque os mercados ainda veem a economia europeia como uma economia robusta integrada e com uma capacidade de exportação significativa. Nós somos exportadores líquidos relativamente a estes dois grandes blocos económicos quer os Estados Unidos quer o Japão quer três blocos Estados Unidos Japão e China e portanto não nos veem com essa veem-nos com capacidade de fazer face a essa dívida agora do ponto de vista do cidadão europeu é óbvio que vai ter que trabalhar ou seja nós daqui para a frente vamos ter que trabalhar para a dívida que estamos a construir hoje e essa é a parte que a política está a omitir é que parece que os fundos vêm quando eu vejo bom, vem a fundo perdido calma o fundo não é perdido o fundo é-nos entregue e portanto não vamos ter que o que o pagar de imediato mas vamos ter que contribuir para um orçamento que lentamente vai pagar todos estes fundos que foram criados na Europa e ora vai nascer uma discussão política e que é normal que aconteça entre os diversos estados para definir o que afinal quem é que é o contribuinte líquido quem é que é o recebedor líquido já se percebeu uma coisa a Alemanha quer ajudar a Itália porque já percebeu se a Itália com a Itália fragilizada a zona euro entra numa zona de fragilidade fragilidade tal que também não é saudável para a própria economia alemã mas no caso português ainda vamos ter que ver como é que vão ser feitas as negociações e portanto o fundo perdido aqui eu diria que na economia nunca há almoços grátis quer dizer ninguém dá nada a não ser que haja alguma coisa em troca hoje aqui há pouco disse uma coisa que é importante salientar o que se espera ou o que se esperaria como também nos Estados Unidos se espera isso é que estes estes novos fundos que vão chegar à Europa sejam reprodutivos ou seja que sejam fundos que façam crescer significativamente a economia europeia eu vou tentar explicar isto às pessoas de uma forma simples uma pessoa compra uma casa qual é o primeiro indicador para analisar a sua capacidade de viver bem ou mal é qual é a dívida relativamente ao valor da sua casa vamos imaginar que é numa casa de 100 mil euros que deve 70 portanto tem 30 de margem mas se ele tiver um rendimento anual vamos imaginar de 20 mil euros o que é que o banco analisa o banco analisa e diz bom na prática eu o que faço é ele tem 70 mil e tem 20 mil para me pagar faço um rácio que é divido 7 por 2 e portanto este é um indicador que me dá uma ideia da minha capacidade de pagar se a economia crescer significa que se esse indivíduo para dar um exemplo que recebe agora 20 passar a receber 30 então a sua capacidade de pagar a casa tornou-se muito maior ora é isso que se espera que não seja só dívida e que de alguma forma o rendimento médio do cidadão europeu com a entrada destes fundos permita que a relação que tenhamos entre dívida e rendimento que no fundo é o PIB seja cada vez mais favorável ao cidadão e portanto é isso que queremos lembrando que nos últimos 20 anos não foi nada disso que aconteceu em Portugal e portanto eu gostaria de ver onde é que está a magia para de repente descobrirmos que temos a solução a porção mágica que nos resolve todos os problemas ora isso não me parece que num horizonte eu diria curto tenhamos isso até pelas próprias circunstâncias políticas portuguesas Joaquim na sequência dos tais fundos e dos programas económicos que é preciso fazer o primeiro-ministro sacou um colho da cartola que dá pelo nome de António Costa e Silva a pergunta que tenho para si é isto é um déjà vu é mais uma jogada de spin porque primeiro isto levanta importantes dúvidas sobre o escrutínio da atividade de uma pessoa que não está dentro do governo e em segundo lugar a execuibilidade de qualquer plano que ele vai a criar Camilo deixa-me ligar a essa questão ainda à questão anterior pertencer à União Europeia significa que cada um dos países tem a sua perspetiva interna mas também tem que interiorizar o que é a perspetiva externa dos seus aliados na União ou seja não vale a pena ter apenas a perspetiva portuguesa é preciso ter a perspetiva europeia é o que Portugal pode trazer para as questões que são europeias porque essa é a condição para que as questões europeias possam contribuir para resolver as questões portuguesas este movimento nas duas direções é em si próprio intrínseco é essencial não se pode ignorar não se pode esquecer quando se quer reivindicar tem que se pensar sempre não apenas no interesse pessoal mas no interesse do sistema em que está integrado ora, nós hoje e sobretudo depois desta crise estamos integrados na Europa isto significa que quando pensamos português estamos a pensar europeu aqui aparece Costa e Silva Costa e Silva é um canal de transmissão do mesmo modo que os bancos e os orçamentos nacionais vão ser canais de transmissão dos sistemas de apoio europeus os sistemas de apoio são transferidos para os Estados ou a participação do António Costa e Silva neste processo significa traduzir para português o que são as condições de desenvolvimento na língua europeia porque participar na concepção do plano de recuperação que é necessário para que se recebam essas ajudas europeias significa estar em Portugal a pensar na perspectiva europeia é absolutamente indiferente se é membro do governo ou se não é um dia um presidente português disse não me interessa quem governa mas sim como se governa não me interessa quem é o António Costa e Silva mas sim interessa-me saber o que ele tem para propor o que não tem sentido é começar a criticar a função antes ainda de saber qual é o conteúdo o conteúdo pode ser bom ou pode ser fraco seja o que for é um conteúdo que obriga a que outros pronunciem sobre aquilo que lá está portanto isso é se quisermos no jogo de futebol é o pontapé de saída o jogo desenvolve-se a partir daí agora não há jogo se não houver pontapé de saída portanto ainda bem que é alguém que se dispõe a correr o risco de falar em primeiro lugar sendo certo que o decisor político é o que fala em último lugar depois de ouvir aquilo que são os desenvolvimentos durante o jogo para depois tirar as suas conclusões quem é o responsável é sempre o decisor político não interessa quem governa interessa como se governa não é por acaso se fez a comparação entre esta função que agora é atribuída ao Costa e Silva com a função que foi atribuída ao António Borges porque o problema na essência é exatamente o mesmo a questão que foi colocada ao António Borges é o que é que se faz a partir daqui a questão que é colocada ao Costa e Silva é exatamente a mesma o que é que se faz a partir daqui o António Borges foi é aí que eu quero chegar precisamente ou seja o que me dá a sensação a mim aliás aproveito para dizer aos espectadores que isto é o meu artigo para o negócio esta manhã se nós olharmos para os últimos 30 anos nós já conhecemos uma série de planos e de programas e a verdade é que nenhum deles ou quase nenhum deles foi implementado a pergunta que eu faço é eu até acredito que Costa Silva com as suas boas intenções faça um programa girinho bonitinho para apresentar nós vamos conseguir implementar isso as divergências entre partidos o escrutínio as divergências entre os próprios ministros sobre o modelo económico que nós precisamos adotar isto vai-se à prática este programa vai à prática é a pergunta Camilo todas essas divergências existiram sempre ao longo da história de Portugal as diferenças só aparecem e os planos só dão bom resultado quando há uma dimensão externa que trava esse interno debate interno é esse fator externo normalmente através de credor é esse fator externo que depois permite corrigir os debates internos com os debates internos nós as únicas coisas que conseguimos foi estragar os bons programas que tinham por exemplo o último e a propósito do António Borges o último foi o plano de ajustamento com negociado e trabalhado com o Fundo Monetário Internacional com o Banco Central Europeu e com a Comissão Europeia hoje por mais violentas que tivessem sido as críticas reconhece que de facto foram programas que contribuíram para resolver uma questão muito grave e que apenas passou a ser grave já foi um progresso hoje com esta crise sanitária com o congelamento da economia vamos ficar numa situação que volta a ser muito grave e portanto precisamos não apenas do programa do Costa e Silva mas precisamos da reação europeia àquilo que for a decisão política que decorrer da avaliação do programa que o Costa e Silva vai apresentar e é nesse diálogo com as instituições europeias como antes era o diálogo com o Fundamentário Internacional e com o Banco Central Europeu é deste diálogo desta inter-relação que sairá o verdadeiro programa porque também como acontece sempre com os criadores estão interessados em participar na recuperação porque se não houver recuperação então o que a meteram fica perdido vamos ver o que é que significa o campo ter não fica perdido estes programas e justamente por isso é que é importante o Banco Central Europeu e a existência da moeda única estes programas são programas para ser resolvidos a muito longo prazo isto é não são dívidas perpétuas mas aproximam-se desse estatuto se não houvesse moeda única nós hoje não tínhamos nenhuma condição para escapar à crise em que estamos mergulhados é porque existe a moeda única que é possível encontrar uma resposta mas isto significa também os procedimentos políticos internos se alteraram profundamente como é que era no tempo de Salazar havia balança de pagamento havia taxa de câmbio e quando se perdiam os equilíbrios internos o reflexo na balança de pagamentos e na taxa de câmbio era imediato sei lá eu ainda me lembro ministro das finanças e governadores do Banco de Portugal a dizer que não tinham dinheiro para pagar o trigo das importações ora esse tipo de limitações desapareceu em contrapartida não podemos continuar a pensar que decidimos sozinhos sem falar com os outros portanto estamos obrigados a esse tipo de diálogo e de debate mas isso é que significa a existência da União Europeia esta crise veio a revelar que se não houvesse União Europeia era preciso fazê-la nesta altura felizmente para nós já existe e atenção ainda não falamos numa outra coisa é o que é que está a acontecer no mundo porque o que está a acontecer no mundo torna ainda mais importante o que é a proteção que a União Europeia oferece a cada um dos Estados Europeus que pertencem à área euro coisas diferentes são os que não pertencem à área euro e também fazem parte da União Europeia mas não fazem parte da moeda comum ora essa diferença vai tornar ainda mais significativa a existência da moeda única é um constrangimento com certeza mas é uma proteção importantíssima ó Joaquim está aqui um espectador comentar assim por essa lógica dizer que os nórdicos vão morrer eles não têm euro não percebi está aqui o espectador a perguntar assim por esta ordem os nórdicos vão morrer aqueles que não têm euro diz ele não mas vão beneficiar daquilo que os que têm euro lhes podem entregar mas tem que ficar à espera que os que têm euro recuperem só assim é os que não têm euro mas pertencem à União Europeia podem beneficiar por eles não podem fazer nada Jorge Bom relativamente eu estou diria que estou faço uma análise distinta do do Joaquim relativamente a esta matéria do do chamado para-ministro a pergunta é porque é que um primeiro-ministro não consegue fazer uma remodelação governamental para reformar o país porque o que nós assistimos e temos basta enfim estar um pouco atento ao que se publica na comunicação social para percebermos que há uma tensão significativa entre os vários ministros entre o primeiro-ministro o próprio presidente da república entre o primeiro-ministro e o ministro das finanças entre os ministros o ministro das finanças e os ministros do que iria das pastas sociais e portanto esta incapacidade este impasse que o primeiro-ministro observa e que vive com ele todos os dias tinha que de alguma forma ser agitado a pergunta é como é que se agitava isso bom uma remodelação não essa é a parte vamos imaginar que essa é a parte negativa e que não é um fediver então se não for um fediver é algo mais relevante porquê porque significa que o primeiro-ministro está a tomar uma opção que é abrir um debate à sociedade que não consegue fazer dentro do próprio governo nem dentro das forças políticas que suportam o governo e portanto precisa de um elemento externo que faça no fundo não é uma arbitragem mas é mas que crie uma plataforma de debate diferente e aí estou de acordo com o Joaquim não vamos matar a pessoa já porque temos que esperar o que é que produz mas qualquer coisa que produza vem para cima do problema então o que é que tem a capacidade reformista quando foi indicado o nome do de António Costa e Siavel lembrei-me o Sarkozy pediu a um ex-conselheiro do François Mitterrand que era o senhor Jacques Zatali para fazer um trabalho que era as 300 medidas para mudar a França e ele entrevistou mais mil empresários 500 filósofos 300 sociólogos e a França continua irreformável ou seja já passou aquele tempo todo eu tenho o livro até foi o senhor Jacques Zatali que me ofereceu pessoalmente e portanto eu pensei bom está ali tudo é pegar no livro aquilo é uma espécie de um é um livro de cozinha é um livro de cozinha que tem todas as receitas que devem ser para uma economia moderna competitiva concorrente flexível tudo aquilo que nós sonharíamos para um país para fazer para acontecer o crescimento económico ora não é nada disso que os franceses pensam e portanto o que é que aconteceu ao livro o livro serve para o senhor Jacques Zatali explicar que os franceses são honrados e que ele está certo o que é sempre uma coisa útil porque é como nós irmos ao médico continuamos a fazer o que nos apetece e o médico diz mas olha que isso vai dar um mau resultado mas nós continuamos e o médico fica satisfeito porque disse o que tinha que dizer e nós fazemos aquilo que achamos que temos de fazer e mantemos satisfeitos e este pode ser um problema porque é que eu recordo quando foi o programa da Troika nunca mais me esqueço de um artigo por acaso muito interessante que Pacheco Pereira tinha feito no jornal do público penso que era no público em que ele dizia de uma forma muito 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 direta e muito incisiva as pessoas já leram bem o programa é que se se executa o programa como ele é feito o país passa a ser outro não somos o país que nós julgamos que somos o país é totalmente diferente ora pode-lhes acontecer a mesma coisa ou seja podem surgir programas que revelem ao país que o país deveria ser muito diferente e aí o debate é outro onde é que está a capacidade reformista portuguesa o ponto é esse se nós temos alguma capacidade reformista então tivemos o programa mais importante tem 46 anos feito pela Troika Camilo mas para quem está a exercer o poder para quem está a exercer o poder tem que de algum momento tem que fazer movimentos para criar uma situação nova que obriga todos os atores mudarem há uma situação nova que nos vai obrigar a mudar que é obviamente a intervenção europeia nas economias da Europa como um todo e isso vai ser feito através de programas obviamente transeuropeus nacionais transnacionais desculpa programas europeus isso vai ser feito a nível nacional a escolha pode ser vista quase como a escolha de um árbitro se nós temos duas visões por exemplo uma visão da economia se Isa Vieira que parece não estou a dizer que o tenha feito mas parece que é muito mais voltada para a valorização da iniciativa privada e de perceber o que é quais são as consequências da intervenção do Estado na economia versus as intervenções do ministro Pedro Nunes Santos que são completamente opostas a isto e portanto então mas quem é que vai arbitrar isto o próprio primeiro-ministro no entanto e no entanto se Isa Vieira não conseguiu que o governo fizesse um disparate como por exemplo congelar rendas portanto tu estás a ver esta dinâmica dentro do governo não tem solução e portanto a pergunta é como é que por mais simpático completo coerente que um plano seja vai poder ser aplicado onde eu observo trazer alguém que queira de uma forma mais desprendida olhar para um problema e portanto vai fazer o seu trabalho vai ouvir com certeza muitas pessoas eu recordo que tive num debate o ano passado com com Costa e Silva na CIP e portanto ele tinha algum pensamento sobre a economia portuguesa eu acho que é sempre útil como foi útil útil a vinda de António Borges e que foi de alguma forma de forma diria eu diria execrável linchado na praça pública por membros do Partido Socialista relativamente até ao seu currículo e portanto que foi uma coisa para quem conhecia o currículo da pessoa ficava ficava com uma ideia de que afinal na política vale tudo e não deve valer tudo e portanto quando eu olho para esta como este surgimento desta pessoa eu penso-me que é útil porque pode servir de elemento de contraponto e de criação de uma como se nós tivéssemos uma negociação e há uma negociação que se entrou num impasse e por isso é que se tem que criar um novo emissário alguém que traga algo de novo e esse algo de novo pode ser essa pessoa onde é que eu considero que talvez tenha cometido um erro foi ter alienado as forças políticas que de alguma forma terão que participar no exercício de reconstrução do país quando já o próprio PSD recua quando o próprio CDS diz que não que não vai como o próprio iniciativa liberal quer o chega o silêncio do Partido Comunista e do Bloco é mais sintomático do seu desconforto dos outros é sintomático a ideia de que não houve genuinamente a vontade de se comprometer com aqueles partidos para uma reconstrução e os partidos acusaram esse toque portanto eu acho que aí o Primeiro-Ministro poderia ter feito de forma diferente não sei se haveria mas observando agora com o tempo se calhar poderia-se ter feito algum tipo de demarches prévias para que isso acontecesse com maior conserto o Primeiro-Ministro tem um track record de há muitos muitos anos de não negociar nada com ninguém nomeadamente à direita ele quer pode e manda bom nós estamos com 46 minutos desse programa eu não sei se ainda tem alguma coisa para acrescentar mas tem que ser rápido porque eu estou à medida que estamos a fazer desconfinamento eu comecei a reduzir o tempo do programa diário e também desse programa para ficarmos pelos 45 minutos não sei se há alguma coisa ainda de rápido urgente queiram fechar queiram dizer para fecharmos isto se não eu não a única coisa que queria a única coisa que deixa-me ter aqui um pequeno ponto eu também quero clarificar o que são as forças de reforma em Portugal no pugilismo o ringe onde se disputa o combate tem umas cordas que servem para que o que apanha um soco violento se puder encostar às cordas mas as cordas também servem para que o que está a perder não fuja porque isso acabava o combate ora as fronteiras nacionais são equivalentes a estas cordas do ringe pugilismo em termos do debate político porque como não se pode fugir da fronteira nacional mesmo os que estão a perder têm lá a ficar ora a introdução de um fator tipo Costa e Silva como poderia ter sido António Bortes é um modo de romper estas bordas do ringe pugilismo e permitir que o confronto se desenvolva noutros planos hoje a sociedade americana está confrontada com confrontos sem ringes de pugilismo reventaram todas as cordas e anda tudo à solta a Europa pode passar por uma situação idêntica em que de repente a desordem não é apenas uma desordem entre parceiros desconhecidos mas é uma desordem que envolve as sociedades no seu conjunto é para evitar isso que a interiorização do exterior é tão importante o exterior hoje é quem nos oferece os recursos aqueles que se colocarem na zona da fronteira e dialogar com o exterior contribuem para a modernização do interior não vou falar do papel dos templários na história de Portugal mas nós precisamos sempre de quem tivesse recursos para nos financiar mas também de quem nos dissesse o que fazer com esses recursos só por nós gastamos os recursos e ficamos exatamente na mesma situação em que estávamos antes muito bem Jorge para fechar eu queria fazer aqui alguns espectadores que fazem comentários no programa e há dois que especialmente nos tocam e que vale a pena nós desmistificarmos para que as pessoas percebam qual é a utilidade do think tank há pessoas que dizem que nós falamos e que não apresentamos soluções eu queria relembrar que nós podemos ter soluções para as pensões em Portugal podemos ter soluções para as relações laborais podemos ter soluções para atrair capital podemos ter soluções para para reforçar os bancos poder ter soluções para os funcionários públicos podemos falar sobre tudo isso mas o nosso objetivo não é competir com as soluções que a política apresenta o nosso objetivo é é revelar o que é que está por trás das soluções que a política apresenta e que não tem dado resultado não é o nosso objetivo substituirmos e sermos mais um elemento para vir com uma cartilha com mais um livro de cozinha um livro de cozinha em que temos todas as receitas para todos os gostos não é isso o que nós estamos a querer dizer é quando nos apresentam o prato explicar porque é que o prato não está bem feito e o que é que falta e o que é que deveria ter esse é um aspecto e o outro é sobre a questão da iniciativa privada e do Estado que as pessoas discutem muito mas agora os liberais estão a falar no Estado e afinal o Estado bom eu gostava de relembrar que esta vamos ver esta escolha do primeiro ministro se não for se não for fé de ver espero que não seja é uma escolha que já revela o problema com que o primeiro ministro está a deparar que é um problema que tem a ver com não há possibilidade do país crescer sem ter uma estratégia e uma economia privada forte e robustecida e no momento em que o Estado a descapitalizou porque decidiu fazer uma recessão como eu digo por desenho próprio ou seja obrigou-nos a confinar ainda que possa ser correto ou não também chegou o momento de perceber que tem que ajudar as empresas a resolver os seus problemas porque as soluções feitas através da manos como eu digo da mano estatal nós já temos essa experiência e não resultou não fala aliás eu penso que era o Einstein dizia quando tu repetes a mesma experiência três vezes e dá o mesmo resultado pá faz um favor muda de experiência porque chega a dar a conclusão que afinal isso não dá resultado portanto nós esse debate esse debate entre Estado e mercado eu acho que nós temos que ultrapassar porquê? porque os quer sequer quer não a iniciativa privada segue um modelo de incentivo estratégico definidos pelo Estado e não é o modelo estratégico seguido por Estado não é os ministros a dizerem quais são as rotas que uma companheira tem que fazer ou quais são os sapatos que uma fábrica de calçado ou quais são as camisas ou os carros que devem ser feitos é dar modelo de incentivos para produzirmos mais rotas mais sapatos mais carros de forma eficiente e isso é que é a sua função se o ministro quiser ser diretor operacional e comissão executiva então que o seja mas não pode misturar os dois papéis porque ao misturar os dois papéis é a mesma coisa que os acionistas eu sou acionista ou o Joaquim ou o Camilo é acionista de uma empresa privada e nós em vez de estarmos a criticar as políticas estamos a dizer o que é que o gestor devia fazer o gestor tem que ser avaliado sobre o que propôs e a aceitação e o outro aspecto que eu queria também alertar o espectador o outro aspecto que queria alertar é que o país muda quando as pessoas mudam eleitoralmente quando fazem escolhas quando não se quando não protestam sobre um conjunto de matérias quando aceitam as reformas o país muda com isso e muda também com a persuasão e com a palavra o país não muda porque a alternativa para o país mudar ou é um ditame externo ou é uma ditadura a alternativa em democracia é fazer opções relativamente a partidos essa é a escolha e por isso é que nós valorizamos o sistema partidário e temos que estar constantemente a criticar quaisquer partidos que estejam no espectro partidário porque se eles não nos oferecerem as soluções é isto que nós temos que dizer estes partidos não oferecem as soluções sim senhor antes de terminar quero dizer ao nosso espectador Pedro Jorge que me telefonou que me perguntou qual era o gin que eu estava a beber vou dizer ao Pedro Jorge que o gin é este é chá no morango e manga mas quero saber qual é que é este gin olha é o amici está bem mas não estava a beber gin estava a beber chá e com esta piadinha chegámos ao fim do programa de hoje a rainha a rainha mãe também fazia o mesmo via assim numa chave na chave não foi o caso mas muito bem com esta piadinha terminamos o programa de hoje eu quero agradecer ao Jorge para o Joaquim as excelentes e brilhantes análises que fazem aqui semanalmente e quero agradecer assim que está desse lado a paciência que tem para nos aturar àqueles que estão a ver àqueles que vão ver hoje estão cerca de 1.700 pessoas a ver eu quero pedir aquilo que peço sempre coloquem um gosto e façam partilhas nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum obrigado com licença e quanto a mim amanhã às 8 da manhã tenham conto que me agradeço consigo com licença e aí e aí